Escola e Formação Viva e Tradição Homem, Mulher, do Livro ao Fuzil Lutamos pela glória e grandeza do Brasil Homem, Mulher, do Livro ao Fuzil Homem, Mulher, do Livro ao Fuzil Requer determinação, disciplina e principalmente muita persistência Para se atingir ao mais alto grau da hierarquia militar E são etapas cheias de atribuições e responsabilidade Para se atingir o objetivo desejado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal